Eu ia fumar esse. Você ia. Me devolve, seu bobo. Tá bom. Toma. Eu sou irritante mental de dois anos. Mas e você que brinca de boneca? É pra escola. Esse bebê ritual, eu tenho que cuidar dele, senão eu não passo na matéria. Ah, e tá usando enchimento. Vai amamentar? Realmente, um pouco de paz, tranquilidade. Michael! Oi, amor. Pode ser prestativo e me ajudar com essas roupas? Não, eu tô querendo ficar sozinho, gente. Eu quero ficar sozinho na minha casa, sem ninguém por perto. Só no conserto.